O Raul, ele era aquela coisa que se fala em inglês larger than life, ele era maior do que a vida que ele tinha. Mas nele havia algo estranho, lembrava ter vivido outra vez. Eu aceito ir lá pra pegar ele pra botar na clínica e tal, pra fazer tratamento. E ele não aceitava a doença, como o Raul Seixas, como o grande músico, como o gênio, porque realmente era um gênio, ele não aceitava a fraqueza diante da bebida, que é a primeira condição que tem o alcoólatra, não é o alcoólico. E eu lembro que eu tava na rua, eu, meu pai e minha mãe, desmandada, assim, quando eu olho pra trás tem um monte de fã, apontando, assim, Raul, Raul, e eu olhei pra trás, assim, todo orgulhoso, porque... Mostrando a língua. E a gente chegou nesse restaurante e meu pai pediu um chope. E eu fiquei muito triste, eu não sabia exatamente por que, eu era criança, eu não sabia o que que acontecia. Meio que chorei um pouquinho, foi aí, ele falou... Por que que você tá chorando, Vivi? Eu não gosto que você beba. Ô, garçom, vem cá. Traga um picolé de chocolate pra princesa, tá bom? Picolé de chocolate? Você quer um picolé, Vivi? Não, toma um picolé, filha. Não, não, não. Vivi, seu pai sabe o que tá fazendo, minha filha. Mas hoje em dia eu penso como criança sente, né, que alguma coisa tava errada. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos. O sofrimento pra mim tava gigantesco. Eu tava me acabando, realmente. E a Vivi, a Vivi me deu muita força pra conseguir, apesar de amá-lo profundamente, deixar o Raul. Ele disse, né, faz o que tu queres, quer de ser tudo da lei. E, evidentemente, a maioria das pessoas não percebe que, se é da lei, você tem que pagar um preço por fazer o que você quer fazer. E não tem colírio, usa óculos escuros. E não tem colírio, usa óculos escuros. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. E não tem colírio, usa óculos escuros. Quem não tem filé, come pão com o osso duro. E não tem colírio, usa óculos escuros. Eu já bebi daquela água, eu quero agora vomitar. Usa óculos escuros. Quem não tem papel, dá o recado pelo mundo. Quem não tem presente, se conforma com o futuro. Eu quero viver, nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tudo sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sei o amanhã, já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem o amor. Lhe tem o amor. Lhe tem o horror. Em 1988, Raul Seixas veio morar nesse edifício na região central de São Paulo. Deprimido, distante dos palcos e da família, ele convivia apenas com poucos amigos e fãs. A gente passava as noites naquele apartamento do Itaim Bibi. Foi ali, muitas histórias aconteceram nesse apartamento. Falei, vamos assistir um filme juntos, só que você vai ver um e eu vou ver outro. Falei, como assim? Oi Silvinho, eu não sei o que você vai assistir, mas eu vou assistir um filme do Bruce Lee. Ah, Raul, essa hora da madrugada eu vou passar na TV, meu. Já fechou. Melhor assim, porque daí a gente pode assistir o filme o que quiser. Você vai assistir o quê? Eu vou assistir o Rock e Rock mesmo do Led Zeppelin. Não me interessa o que você vai assistir, cara. Não me interessa que eu vou assistir o filme do Bruce Lee e depois eu vou assistir o seu, entendeu? A melhor hora da 3.1 é se você ver o filme que você quer, entendeu? Naquele ano, Raul encontra a filha Scarlett, que não via há cinco anos. Foi a última vez que os dois estiveram juntos. Eu vejo quem ele era em 1988. Não foi bom, não foi bom. As últimas imagens, sim, ele era puffy. Ele simplesmente não foi bem. Raul! Raul! Sunshine! Em 1989, Raul voltou aos palcos com um velho admirador, Marcelo Nova. Tinha ali a raiva, tinha ali a força, tinha ali a vontade de se superar. Papai, não quero provar nada, já se vi a pátria amada, e todo mundo cobra a minha luz. Ai, minha luz! Ah, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer e pendurado numa cruz. Ele se arrastava no palco, ele estava muito gordo, muito inchado. Não gordo, mas inchado, né? Aquela coisa toda dos remédios. Realmente, ele já não era mais um... Já não tinha mais o domínio do próprio corpo. Ele chegou a dizer pra mim que ele estava carregando um corpo que não era dele. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca esclencarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho se vê, acerta a sombra sonora do gesto doador. Você não pode dizer pra um adulto de 44 anos de idade pra ele parar de beber simplesmente usando os argumentos que você acha que deve usar. Não, ele tinha as convicções dele. Ele decidiu que não ia parar de beber, né? E não era só o fato da pancreatite. Foram 20 e tantos anos de alcoolismo. A turnê com o Marcelo Nova deveria ir até o final de 1989. Mas por motivos de saúde, Raul foi obrigado a parar. Trancado no apartamento, ele escrevia diariamente. Eram anotações de um homem que sofria uma profunda crise de solidão. A coisa mais gostosa que tem é falar alto sem ninguém pra ouvir. Exceto eu mesmo. A minha voz ecoima nos ouvidos da solidão. É só nisso que você pensa na vida e pensa? Eu quero assistir televisão. Mas eu não tô aguentando. Eu acho que eu não vou conseguir assistir até tarde. Vou ver o jogo, tchau. E era um negócio triste de se ver. Porque o Raul realmente, cara, ele dava a impressão de que já tinha feito tudo que tinha que fazer. Aí eu começo a cantar, ela linda, Ó morte, tu és que é tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Vista-se quanto a mais bela roupa quando vieres me buscar. E que meu corpo seja cremado, que minhas cinzas... É um negócio assim que tem dois lados da morte. Eu rejeito, mas venha, minha filha. Só que... Aí venha, bonita. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto. E é morte, morte, morte que talvez seja o segredo desta vida. Na manhã de 21 de agosto de 1989, a empregada Dalva chegou ao apartamento e encontrou Raul na cama. Ele estava com 44 anos. Morre em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas. Segundo a gravadora WEA, a causa da morte de Raul Seixas teria sido uma pancreatite aguda, seguida de parada cardíaca. Vou ficar, ficar com certeza maluco. O corpo de Raul Seixas saiu do Palácio de Convenções do Anhambi com uma hora de atraso. Isso porque os fãs só concordaram em dar passagem depois que o carro do Corpo de Bombeiros chegou. Seu moço do disco voador Me leve com você Pra onde você for Seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Tanta estrela por aí Tchau.